Fala curiosas e curiosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a nossa máquina de cortar garrafas de vidro 2.0 elétrica, feito com material reciclado, topzera, motorzinho de micro-ondas, rolha de vinho, pedaço de barra roscada, pedaço de mármore, aqui são pedaços de cano PVC, aqui do micro-ondas também, não teve praticamente nada aqui que não foi reutilizado, reaproveitado aí de outro. Eu vou começar falando sobre a resistência elétrica, tá? Esse aqui é um fiozinho de cerca elétrica, você consegue ele também aí usado, pode ser velho esse fio aqui, não estraga nunca, tá? Pode ser de 0,60 milímetros ou até de 0,48 também, 45 fica bom, beleza? Precisamos de alguma coisa para enrolar, isso aqui é um conduíte aí de moto, pode ser um lápis. Tem que dar uma esticadinha nela, tá? Para ficar afastado aí uma voltinha da outra, beleza? Ela ficando com 30 centímetros, 25 centímetros já é o suficiente. Aqui é muito simples, é só emendar um lado da resistência em um fio e o outro lado da resistência no outro fio. Um dos lados da resistência vai no neutro e outro fio da resistência vai no fase. O importante salientar é que a gente tem que temperar a resistência, se ligar ela a primeira vez com o fio novo e deixar esquentar ela rompe, ela já arrebenta. Você não consegue nem utilizar, então tem que fazer uma têmpera. Tem que ligar e desligar ela por cinco, seis vezes aí, até ela ficar bem preta. Você pode ver que ela torce toda, muda de cor, beleza? Aí ela fica temperada. Esse processo aqui de têmpera, de você preparar a resistência, pode ser feito diretamente aí na máquina já pronta, tá? Nós vamos utilizar uma chapa de cano de PVC, caso você não saiba como fazer, confira aí no canal, tem vídeo exclusivo só falando sobre isso, tá? Vamos precisar de dois pedaços pequenos. Confira o molde aí também no canal, pode baixar o molde, tá? Para facilitar. Aqui vocês podem observar que maravilhosa regulagem ficou, para garrafas pequenas de cerveja, para litros, garrafas de vinho, diversos, diversos tamanhos. É só regular jogar para um lado e para outro. Utilizando porcas borboleta fica muito fácil. Aqui eu estou utilizando um pedacinho de mármore, tá? Foi pegado aí numa caçamba de entulho em frente, uma marmoraria. Cadacinho pequeno, você encontra facilmente em qualquer marmoraria, sem custo algum. Fiz um risco aqui no meio dele com a serra mármore, com a maquita, né? E aguenta com uma maravilha. Aí é muito resistente e aguenta altas temperaturas, não quebra com a resistência. Esse aqui, pessoal, é um motorzinho aí de 110 volts de um micro-ondas, o que gira aí o prato do micro-ondas. O micro-ondas foi encontrado, tá? Retirei várias peças dele. Apenas com a resistência a garrafa já corta tranquilamente, tá? Só que demora bem mais. Então eu fiz um teste assim, ó, utilizando o riscador e riscando ela em torno aí de 5 segundos, no máximo 10, você já corta cada garrafa. Então aí acaba economizando energia, tá? Quem preferir pode fazer assim também, já é mais uma dica. Caso você utilize apenas o riscador, você terá que dar um choque térmico utilizando aí água fria ou utilizando fogo ou algo do tipo. No lugar do choque térmico a gente pode utilizar a máquina. Se inscreva no botão aqui embaixo para dar aquela fortalecida. Compartilhe o link com seus amigos e deixe um joinha. Um joinha aí enquanto já assiste, tá? Não custa nada. E dá aquela moralizada, aquele apoio. Valeu! Tchau! 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 Tchau!